E aí, tema muito abençoado para a glória do Senhor. Então, vamos lá, Pastor Guerra. Nós temos aqui a saudade de Deus, tá? A saudade de Deus. Nós vamos ver aqui o que Deus tem saudade. Saudade é uma palavra que só existe no Brasil, né? Nós sabemos que o brasileiro é que fala saudade. É, a língua portuguesa. É, a língua portuguesa, né? Então, nós temos aqui a saudade de Deus. Para caminhar nisso, nós vamos no texto Jeremias 2, de 1 a 3, que fala assim. A mim veio a palavra do Senhor, dizendo. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua feição quando eras jovem. E do teu amor quando noiva. E de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então, Israel era consagrado ao Senhor e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então, nós temos aqui, né? Deus sente saudades, né? Dos tempos de afeição do seu povo por ele. Mas, então, o que nós vamos falar hoje? Sobre a saudade que Deus sente do povo. E nós queremos entrar aqui e colocar você nisso aqui. Encaixar você dentro disso aqui. Porque se você for fazer uma reflexão no caminhar aqui, Deus sente saudade de você. Você vai entender por quê. Lembro-me de ti na tua afeição. O coração de Deus se move de amor por você. Ele tem saudade daquele tempo quando você o conheceu, quando se afeiçoou a ele e entregou-lhe o seu coração. Deus tem saudade daquele tempo em que você se deleitava nele e tinha prazer de ler sua palavra e falar com ele em oração. Deus tem saudade daquele tempo que você vinha à sua casa exultando de alegria, cantando louvores a ele com todo o fervor da tua alma. Deus tem saudade daquele tempo quando o teu coração era totalmente dele e você descansava nele na hora da sua aflição ou nas horas das suas aflições. pensa bem, faça uma análise da sua vida e hoje e vê o que Deus está tendo saudade na sua vida. Sabe, talvez aquela oração que você fazia assim de madrugada, você acordava três horas da manhã, orava até quatro e ali você buscava realmente a presença do Senhor. Aquela sua área profética que não, né, não usa mais. Minha área profética pagou. Aquele dom espiritual que você tinha, dom de misericórdia, aquele dom de visitar, sabe, aquela sede que você tinha de sair pra evangelizar. Deus tem saudade disso. Deus fala assim, meu servo, o que aconteceu com você? Você não sai mais. Fica só dentro de casa agora. Sabe, aquele tempo que você tinha de jejum, Deus tem saudade disso. Você não jejua mais, você não busca mais, você não ora mais. Seu devocional, o que é dele? Onde você guardou ele? Meu querido, abre essa caixinha aí que você colocou tudo isso aí, começa a tirar pra fora. Deus tem saudade disso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu tenho certeza que vai mexer com você. Que muita coisa aí você deve ter deixado pra trás aí. Então, vão dar uma mexida aí nessa caixinha. É ou não é, olha? Você vê um Deus falando a respeito de um povo, de uma nação, né, Israel. E ele usando a boca do profeta Jeremias pra dizer, olha, tenho saudade de vocês. Então, vocês me abandonaram, vocês trocaram, né, a minha presença, a minha glória por outros deuses. Você vai ver que nós temos aí alguns tópicos sobre isso. Ou seja, o Senhor falando pra Israel. Não é? Nós somos o Israel de Deus, né, também. Nós somos enxertados nessa videira verdadeira, não é? E nós somos filhos. E é essa palavra que o Espírito de Deus libera sobre a sua vida nessa manhã, não é? Você, sabe, você perdeu o primeiro amor, você perdeu o relacionamento de intimidade. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Muitas das pessoas que têm nos procurado, e têm sido muitas pessoas, quer seja na escola de restauração, quer seja nos atendimentos individuais, em grupo, nos eventos de final de semana que nós temos feito, tanto aqui nas nossas lagoinhas, né, ou em outras igrejas, nas viagens que nós temos feito. Você sabe qual tem sido o grande problema das pessoas? Estão distantes do Senhor. Tem muitos problemas. Muitos chegam com um problema de paternidade, outros a rejeição, outros por feridas nos relacionamentos interpessoais, casamento falido, enfim. Mas você sabe que no fundo, a principal raiz é distância do Pai. Você pergunta, você tem orado? Você tem ido no culto? Ah, você tem se envolvido com a igreja local, nas células, nas atividades da igreja, nos ministérios da igreja? Entende? Então, a gente tem visto que existe, e tem existido um vazio. Um vazio dentro da igreja, um vazio dentro do coração daqueles que um dia já confessaram Jesus como Senhor, que convidaram Jesus para habitar, morar dentro da pessoa, e ainda elas permanecem com um vazio. Alguns chamam de vazio existencial. Eu digo para você que é um vazio do distanciamento da comunhão da casa do Pai. É um distanciamento. E eu tenho plena convicção que hoje você pode mudar essa história. Você vai ouvir o que nós vamos falar, e eu quero dizer desde já que aí, ó, nas suas mãos, existe uma chave. E essa chave, é só você que pode girar para abrir aí o teu coração, para voltar a se apaixonar por esse Jesus maravilhoso. Amém? Hoje nós temos aqui, Deus sente saudade dos tempos do seu primeiro amor. Você se assentava aos pés para adorar. Cadê sua adoração? Cada um adora de uma forma. Muitas vezes, né, as pessoas perguntam assim, o que é adoração? A adoração é aquilo que você faz pessoal. É você e Deus, você adora da forma que você acha que deve adorar. Não é? E Deus sente falta dessa adoração sua. Né, muitas vezes você joelha, você vai adorar o Senhor por tudo que Ele fez por você. Você vai fazer uma adoração de agradecimento. Então, adorar é expressar aquilo que realmente eu estou sentindo. Não é? E Deus tem saudade disso. Você não cessava de falar do doce nome de Deus. Sabe, aquela coisa assim, você falava com tanta convicção que mesmo que a pessoa fosse resistente, ela ia sair com a dúvida. Aquela pessoa está certa. Ela tem algo de diferente. Sabe, você ia mexer com aquela pessoa porque Deus tem saudade disso na sua vida. Sabe, de você falar mais de coração. Não é falar assim por falar, não. É falar com o coração. É expressar aquilo que realmente está dentro de você. Deus tem saudade. E aonde você colocou isso? Aonde você deixou isso? Volta lá e busca. Daquele tempo, seu coração exultava com as coisas de Deus. Não é? Quando você se exultava, coração com as coisas de Deus. Como? Cadê? Aonde está? Aonde você expressou isso? Nós temos que ver onde está o seu primeiro amor. Você lembra daqui, quando você aceitou Jesus? Você saiu pulando de alegria? Sabe, você nem dormia direito com vontade de pregar para parente, pregar para todo mundo. Você falou, tem que contar isso que aconteceu comigo, isso que houve na minha vida, essa transformação. Cadê isso? Deus tem saudade disso na sua vida. Começa a pensar nisso. Não é? Começa a pensar naquilo que Deus, você vem ao tempo, não é? Quando você está no tempo, sabe? Aquele envolvimento seu ali com a palavra, com o louvor, com a adoração. Será que você sai da sua casa e fala assim, que bom e agradável é irmos à casa do Senhor? Será que você está declarando isso? Verdade. Ou você está saindo com aquele peso no coração, com aquele vazio, sabe? Chega na igreja e acaba voltando do mesmo jeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.